Não tenho dinheiro, não sei o que faça com isto. Será que havendo outro espaço, o emigro, posso fechar o lugar, pode morrer também. Ai vida minha, já nada me faz sentido. Será boa cuidar, pode morrer também. Então, estamos aqui festas para espalhonas, ou o que é isto, não? Estou aqui para trabalhar, agora aqui, para espalha, sentada. Não pode ser. Então, esta caixa é doí, esta caixa está aqui, e vem para aqui. Aqui, fica bonita, gostou. As cervejinhas, as cervejinhas, as cervejinhas não são aqui. As cervejinhas estão ali, gostou, é aqui. Um cadão de louro? Um cadão de louro? Um cadão de louro? Está ali uma loura! Uma loura! Loura! Entraste aqui para me assaltar? Foi? Tu não voltas a entrar aqui. Isto aqui é meu. Isto é meu, foi herdado, é meu. Ouviste? Carinha simpática. São os piores. Eu preciso de uma mulher assim, rápida. Assim, rápida. Tipo assim, Laurinda. Sim, minha senhora. Oh, Laurinda, fofinha. Levanta-me aqui a mesa dos igleses. Sim, minha senhora. E os igleses. Apagarem. Eu aqui, a ver a minha cervejinha. Tão linda! Leva-me para cá ao Connatas, que eles têm de saber o que é bom. Este lado está reservado. Este lado está reservado. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à minha humilde casa. Se faz favor, minha senhora, faz favor, meu senhor. Para uma pessoa, claro, não sou nada, nunca serei nada, nunca poderei querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Sem outro também, subi ao meu eucalipto para te ver, não te vi, desci. Que grande anfitriã, oh, e é muito simpática. Adeus, adeus, adeus a todo. Quando um problema a alma nos consome, com tanto sofrer para fugir à dor, Fugimos do que temos que fazer, e a nossa vida perde a cor. Se virmos com olhos de ver, podemos notar que a vida oferece. Sabemos o que não queremos, é dar um passo por isso, a vida é breve. Beber, beber quando há cedo, comer quando há fome, isto é um prazer. Se há pouco, pois é o que temos, e a partir daqui toca viver.